Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Boa tarde vereador, qual é a sua avaliação deste painel que visa desenvolver a nossa região? Boa tarde. Boa tarde, saudando a todos da Lagoa TV, que sempre prestigia e divulga as questões da região e do município. De fundamental importância é a integração. De fundamental importância é o conhecimento das partes. E fundamental importância é aquilo que foi dito e afirmado aqui no município de Itapes, no dia de hoje. E eu destaco a questão do terminal portuário e do parque eólico, dos parques eólicos do município de Itapes. Digo isso até no sentido de desabafo. Porque muitas vezes a gente ouviu, até com uma certa seticidade, com algum ar de deboche, as questões do porto e a questão dos parques eólicos, que hoje foram afirmados, ratificados, e a certeza de que dentro da política nacional de transporte, logística e da geração de energia, o município de Itapes é ícone. Então, os italianos, claro que sim, é importante e fundamental a pesquisa, mas as notícias mais concretas do meu ponto de vista foram as questões da logística e da geração de energia através da eólica, no qual o município de Itapes está inserido. Vereador, está se encerrando o segundo ano já desse mandato. Vem mais dois anos pela frente. Qual é o resumo que o senhor faz da nossa Casa Legislativa ao longo desses dois anos, virando agora, começando o segundo tempo logo aí em seguida? Jefferson, eu tenho a satisfação de dizer que a união de todos os vereadores, nove vereadores em prol das situações, das circunstâncias e dos problemas do município de Itapes é enorme. As questões pessoais e partidárias, elas não têm sido a tônica nos debates aqui da Casa. Pelo contrário, elas estão secundárias e até terciárias nas questões que são postas aqui dentro da Câmara. Nós estamos construindo, nós estamos debatendo, nós estamos divergindo e estamos convergindo nas questões do município e dos Itapenses. É lógico que muitas vezes a resposta não chega no tempo esperado ou na expectativa. É lógico também que muitas coisas não conseguem ser resolvidas. E é lógico também que às vezes as questões não chegam ao público. E aqui então, aproveitando a tua pergunta, eu quero dizer de que as questões aqui neste mandato, nesses dois primeiros anos, e tenho certeza que nos próximos dois anos, elas efetivamente, elas têm tido a análise, o debate e a construção das soluções dos muitos e vários problemas do município de Itapes. E aproveito para desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e que em 2019 a população participe. É fundamental a participação para que nós possamos depois opinar, debater, e não ficar só nas redes sociais, só naquelas questões que são tão prejudiciais, a construção das questões efetivamente. A informação, quando ela é verdadeira, ela tem a sua função. Se não, se perde só no debate. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, vereador. Nós que agradecemos, e eu quero dizer aqui que a Lagoa TV, particularmente, tem a minha admiração, o trabalho que vocês fazem é fundamental, e já falei outras vezes, e aproveito agora, para dizer de que os anunciantes, as empresas Itapenses, façam essa, cada vez mais, a valorização daquilo que é nosso, e uma das coisas é a Lagoa TV. Lagoa TV